Boa noite, hoje estamos aqui com a Janete Ribeiro, que é voluntária da Frente Digital do Grupo Mulheres do Brasil, com a Roseli Lopes, professora associada da Universidade de São Paulo, idealizadora da FEBRASI, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, e com a Carolina Archute, licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo e embaixadora da Mastertech, e a gente vai falar hoje sobre as carreiras STEM e como se preparar para o Enem e conseguir uma boa vaga. Vocês podem enviar suas dúvidas e comentários no chat e no bloco final a gente faz as perguntas. Esse evento foi realizado em conjunto com o Clube Minerva e o Grupo Mulheres do Brasil, e para começar eu vou fazer algumas perguntas para a Janete. Janete, você pode contar para a gente o que são as carreiras STEM e por que elas também são para as mulheres? Bom, primeiro, boa noite, pessoal. As carreiras dentro do STEM, que são as carreiras na área de tecnologia, engenharias, e também toda a parte de ciências, física e também matemática, essas carreiras têm sido vistas globalmente como carreiras masculinas, mas é uma área em que há muitos anos as mulheres atuavam, digamos, de uma forma mais participativa. E aí não se sabe muito bem por que, em um dado momento, as mulheres começaram a fugir dessas áreas, uma mudança talvez cultural que acabou impactando aí. Até assim, para exemplificar como a presença feminina nessas áreas foi muito importante, principalmente no século XX, as grandes invenções em termos de tecnologia que nós temos hoje, como as linguagens de programação, rede, Wi-Fi, foram criadas por mulheres. Não sei se vocês já ouviram falar da doutora Grace Murray, foi ela que criou a primeira linguagem de programação, chamada COBOL, para os grandes computadores, isso lá na época da Segunda Guerra Mundial. A Henry Lamar também foi uma das grandes criadoras, na época também da guerra, para vocês verem como na guerra as pessoas inventam coisas boas também. Ela criou a comunicação de rádio controlado, os torpedos via rádio controlado, que são basicamente a base daquilo que nós temos hoje como Wi-Fi. A Ed Love Lace também, uma outra grande cientista que criou os algoritmos matemáticos, que hoje a gente usa para, digamos, desenvolver várias aplicações na área de inteligência artificial. Então, assim, como vocês podem ver, as mulheres já tiveram um papel muito grande dentro dessa área. Está certo que até, se a gente for observar, essas grandes criadoras, inventoras, elas atuaram muito na época em que a maioria dos homens estavam na guerra. E as mulheres estavam nas indústrias criando soluções. Só que, assim, a gente não precisa mandar os homens para a guerra para poder trabalhar na matemática. Coitadinhos, deixa eles aqui junto com a gente, vamos trabalhar todos juntos. Não precisa ter essa violência contra ninguém. É uma área que exige e demanda muita criatividade e é uma das características, digamos, básicas das mulheres, a criatividade. Mas, acho que, culturamente, o que acaba acontecendo, acho que até desde a primeira infância, é uma certa segregação, até nas brincadeiras. Normalmente, os meninos brincam com carrinhos, montar brinquedos, as meninas não vão mais brincar com bonequinhas, com desenhos. Então, existe, assim, uma separação, né, meio lúdica, né, de que os homens são mais exatos, as mulheres são mais, digamos, sonhadoras. E, no fundo, ambos têm as características mistas, né, cada pessoa desenvolve aquilo que se sente mais à vontade. Mas, não existe um impeditivo, digamos, hormonal, para que a mulher não consiga atuar numa área mais técnica. Ah, legal. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a professora Roseli. Roseli, como que as meninas que estão no ensino médio podem conhecer melhor as carreiras de exatas? E, também, você pode contar um pouquinho sobre a iniciativa da FEBRASI? Então, aí, eu acho importante, né, a gente falar não só das exatas, mas das engenharias, né, porque a engenharia não é exata, não é uma ciência exata. Na verdade, a gente usa algumas disciplinas, várias disciplinas, inclusive disciplinas das áreas de exatas, e, às vezes, nas escolas, o pessoal acaba colocando tudo num pacote só, né. Então, como é que as meninas podem estar tomando contato com as diversas carreiras? É muito importante, primeiro, você tirar esse bloqueio de que essas carreiras não são para você, né. Então, acho que, assim, tentar procurar, e, principalmente, procurar mulheres que estejam atuando nessas carreiras, entrar em contato, né, de repente, pedir para acompanhar um dia de trabalho, seja fisicamente, seja à distância agora, né, para entender melhor o que são essas carreiras. Então, se você tem algum parente próximo que conhece alguém ou alguém da sua família que atua nessas áreas, é muito importante conhecer como é que é o dia a dia, né, desmistificar. E hoje a gente tem, na internet, nas universidades, por exemplo, a USP tem um programa chamado a USP e as profissões, a USP e as profissões, em que a gente tem visitas, em que a gente tem alguns materiais que são disponibilizados, então, acho que buscar esses canais para tentar desmistificar um pouco essas áreas. Aí você me falou da FEBRASSE, né? A FEBRASSE, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a gente criou há 19 anos atrás, e eu sou engenheira, sou professora da Escola Politécnica na USP, e a gente criou a FEBRASSE justamente para tentar aproximar as crianças e os jovens, então, quem ainda está no Fundamental 2 e quem está no Ensino Médio, para que se aproximasse mais das universidades, para conhecer melhor quais são as possibilidades. E qual foi a nossa estratégia? Foi falar assim, olha, se você tem ideias criativas e quer mostrá-las para o mundo, acesse a FEBRASSE para descobrir o que é, como é que eu consigo participar. E na FEBRASSE o que a gente fala assim, olha, comece a procurar problemas ou questões que você quer entender, ou problemas que você quer resolver, e a partir daí eles começam a fazer projetos de verdade, projetos aplicando ali o método da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, e é a partir daí que eles vão conhecendo quais são as possibilidades de cursos que têm a ver com aquelas áreas de conhecimento onde eles vão usar nos projetos. E a gente tem tido muitas meninas que nem imaginavam, por exemplo, a possibilidade de fazer um curso de engenharia, e que motivadas por um problema que elas queriam resolver, começaram a desenvolver um projeto, e depois elas perceberam que para elas ganharem mais competências, para resolver problemas daquele tipo, a trajetória profissional mais adequada seria de cursar engenharia. E você até separou em dois blocos, engenharia e as outras carreiras exatas. Qual que é a diferença? Ou, na verdade, requer habilidades diferentes? E o que uma menina precisa ter de, não sei se diferente ou em geral, o que a pessoa precisa fazer para se dar bem numa carreira exata? Então, quando você pensa nas exatas, você tem ali física, química, matemática, que tem todo ali um repertório que você indo para esses cursos, por exemplo, se você fizer um curso de graduação em química ou em física, você pode tanto seguir uma carreira mais de cientista, então você vai gerar conhecimento nessas áreas, ou você pode ir para áreas aplicadas também. Então, se você pensar, por exemplo, fiz um curso de física, de repente eu posso trabalhar numa indústria de automóveis para trabalhar melhor as questões de ruído, para que o meu automóvel faça menos ruído, produza menos ruído. Então, eu tenho cursos desse tipo, ou então de química, eu vou desenvolver aí processos, fórmulas novas, etc. Na engenharia, se você comparar química com engenharia química, ou então computação com engenharia de computação, em geral, falando de um jeito assim bem rápido e simples, é que na engenharia, a gente aprofunda não só aquela área do conhecimento, para gerar conhecimento novo, mas a gente está muito preocupado, quando é na engenharia, no sistema produtivo. Como é que eu vou conseguir fabricar, desenvolver um produto e fabricar um produto? Como é que eu vou aprimorar um processo? Então, se eu desenvolvi uma fórmula na química, como é que eu vou conseguir fabricar esse produto que eu preciso daquela fórmula? Então, em engenharia, normalmente você tem um ano a mais de curso, porque justamente a gente trabalha bastante com essa questão de desenvolvimento de produto, ou desenvolvimento da infraestrutura, para alguma área. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Carol, falando sobre o Enem. O que os candidatos e as candidatas precisam fazer para se preparar? E se você pode nos dar dica de como organizar os estudos, fontes de conteúdo, e também falar um pouquinho sobre a preparação emocional para esse momento? Tá, são três coisas bem importantes. Acho que a primeira coisa, uma decisão de carreira, vai implicar o seu cronograma e o seu planejamento. Como uma prova de corrida, em que você tem uma data para maratona, você vai precisar organizar esses conteúdos. Não adianta achar que você vai estudar, que você sai correndo 10 quilômetros. Ninguém faz isso. É exatamente a mesma coisa. É uma analogia perfeita. Você vai um dia correr, quem já começou a correr sabe, você corre 500 metros, você está desejando a morte. Aí, no outro dia, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Assim com os estudos. Principalmente, lá no Descomplica, a gente acaba recebendo alunos que não tinham nenhuma rotina de estudos. Que fizeram a escola, acabaram a escola, mas assim, muito... muito empurrando com a barriga. E aí, quando chega, opa, agora eu preciso prestar o vestibular, o que eu vou fazer? Vão entrar numa rotina de estudo. Então, ele passou 18 anos da vida dele sem ter uma rotina, sem ter um cronograma. Então, obviamente, vai ser um super desafio. Mas, para a gente responder de maneira prática, eu acho que o lance é ter, desde o início da sua preparação, assim, daquele ano que você diz, é esse ano, saber qual que vai ser o seu curso. Porque a gente tem pesos diferentes nas disciplinas. Então, óbvio, seria lindo te dizer, ah, você tem que estudar igualmente todas as matérias, porque o conhecimento, o mundo, lindo, maravilhoso. Mas, aqui, a gente está se preparando para uma prova, preparando para o Enem. Então, a gente tem pesos diferentes. Então, avalie qual que é, entra lá, qual que é o seu curso dos sonhos. Ah, eu quero passar pelo Enem em tal universidade. Ou, a minha universidade, a USP, por exemplo, algumas vagas são pelo Enem, tem a FUVEST também. Então, trace o seu plano A para que você consiga distribuir a sua atenção. Você não vai conseguir dar atenção neste ano de preparação igualmente para todas as disciplinas. Então, por exemplo, numa engenharia matemática, vai ter um peso forte. Então, estude muita matemática. Ai, professora, eu vou deixar de estudar ciências humanas? Não. Mas você vai ter que priorizar coisas. Então, você vai prestar atenção, de repente, bastante na aula de história, fazer os exercícios. Vai fazer 10 exercícios. Matemática, você vai ter que fazer 50. Você vai ter que dar conta daquela galera que manja mais daquilo. Então, primeira etapa, entrar no manual do candidato do vestibular que você mais quer, olhar o peso do Enem para o seu curso, para que você consiga organizar um cronograma. Ai, meu Deus, eu nunca fiz um cronograma na minha vida. O Descomplica oferece todo esse processo. A gente, ao longo desses sete anos, nós fomos vanguardistas nisso. Então, começamos com o YouTube, fomos criando toda essa metodologia. E de uns três anos para cá, a gente percebeu que não adiantava a gente atolar uma plataforma de vídeos se a gente não desse apoio emocional e se a gente não desse esse cronograma minimamente... Ele é personalizável, mas a gente dá um modelo ou pelo menos uma luz ali para que o aluno consiga dar conta de distribuir aqueles horários. Mas, de maneira geral, eu costumo dizer que é. Você vê o tempo que você tem. Então, nós temos rotinas variadas. Eu tenho alunos que estudam e trabalham. Eu tenho alunos que só estudam. Então, tem alunos que conseguem concentrar mesmo 10 horas por dia. Tem aluno que ainda está nesse começo da corrida, que ele vai conseguir prestar atenção e ficar sentadinho por três horas. Então, respeitar um pouco esse seu momento que você está começando e distribuir aquelas disciplinas. Obviamente, a minha dica número um é eu acredito que você consegue fazer isso sozinha, mas fica difícil. Idealmente, contrate ou um plano de estudos ou se matricule num cursinho. Hoje, a gente tem várias iniciativas populares. Eu considero o Descomplica um cursinho popular. Apesar de ser pago, ele é muito pouco pago. Então, R$17,00 é uma quantia muito baixa. A gente consegue atingir públicos muito variados. A gente hoje tem com a Claro mesmo, várias parcerias de que não tenha não pegue os dados porque a gente tem uma demanda de internet. Às vezes, a pessoa consegue pagar os R$17,90, mas não consegue ter uma boa conexão. Então, de disponibilizar esses vídeos offline, enfim. A gente pensou em todas essas pontas aí. Mas o Descomplica te oferece as aulas ao vivo, te oferece aquele material já dentro de um cronograma. Isso facilita muito a sua vida. Mas fazer um schedule semanal. Você precisa saber o que você vai fazer todos os dias. Se você conta com a sua boa vontade de hoje acordei bem, vou estudar matemática. Não vai rolar. Então, faça um cronograma semanal. Faça, primeiro, uma rotina do ano. o que você precisa estudar mais. Depois, você vai fechar no mês e vai fechar na semana e vai cumprir seu dia. A disciplina num ano de vestibular é libertadora. Você tem um cronograma bem acirrado. Depois, a gente vai crescendo e vai percebendo que a disciplina liberta sempre. Quando você tem os seus horários controlados, quando você tem uma organização, ela sempre vai ser uma coisa muito legal. Mas aqui não é descolado falar que rotina é uma coisa boa. mas você vai perceber pela sua própria vida vai te mostrar que a disciplina e que a rotina são coisas muito legais. Mas essas são as minhas dicas. Então, assinar uma plataforma, obviamente, eu indico Descomplica, mas pode ser qualquer outra plataforma, a gente tem algumas. Se não tiver a possibilidade onde a gente tem vídeos e tem material muito bom, na internet, no YouTube, de graça, faça um cronograma bem apertado. Pegue a emenda do vestibular, pegue lá as habilidades, o que você precisa dar conta e vá pelo seu caminho. Também rola. A gente só precisa de vontade. E aí, a última coisa, não adianta você estudar muito se você se exaurir, se você chegar num estado de esgotamento mental. Infelizmente, a gente ainda tem um processo seletivo que é uma prova num dia específico, isso é absolutamente cruel, mas essa é a regra do jogo, a gente não tem que ficar aqui ó céus a terra, não, vamos nos preparar para isso. Mas acho que ter esse acompanhamento, entender qual que é o seu espaço, o que que te gera ansiedade, o que que você pode fazer, qual vai ser o seu hobby do ano, o que que você vai fazer para desestressar. Então, você gosta muito de assistir um filme, legal, você vai ter no seu cronograma o filme, o momento da série, o momento de ficar uma horinha no Instagram, que seja, que seja, mas que você tenha um espaço de escape para que essa mente não perca a sua potencialidade, porque não vai adiantar você ficar nessa bitola. Eu sou uma entusiasta da meditação, de você discutir sobre esses assuntos, de você ter um espaço para fazer um exercício, um alongamento, mas acho que aqui cabe uma coisa mais genérica, tenha uma válvula de escape, tenha um espaço em que você consiga estar com você, com a sua essência, e ninguém tem que julgar esse espaço do outro, não, é você que vai decidir, eu quero essa semana, eu vou, esse aqui vai ser o meu momento, eu vou fazer o que eu quiser, tá? Então, acho que manter o tempo todo esse momento de reflexão. E, por último, uma coisa que eu sempre falo, que você tem um momento de antes de dormir, um momentinho de respiração e um momentinho de gratidão. Hoje, isso funcionou muito bem, eu consegui estudar isso, isso, isso. Olha, hoje eu errei menos questões do que ontem. Nossa, amanhã eu posso errar menos, ou, putz, errei um monte de coisa, amanhã eu já sei exatamente o que estudar, eu já sei que essas coisas eu não vou errar mais. Então, que você tenha um momento, eu costumo indicar antes, né, de dormir, para que a gente não fique pendurado no celular até a hora de fechar o olho, que você tenha um momento de tomada de consciência e de pensar no seu dia e no seu plano, de visualizar o que você quer, que você está estudando hoje, mas que você quer construir uma carreira, que você quer fazer a diferença na engenharia, que você quer ir para a indústria, qual que é o seu sonho ideal? Que você sempre materialize um objetivo mais lá na frente, porque senão fica muito chato a estudar. ali, e... legal que a Roseli falou de passar um dia, de viver aquilo, porque daí essa materialização, essa visualização fica mega, mega viva, mega concreta, e isso te dá uma força muito, muito, muito legal. Acho que é isso. Falei muito, né? Carol, você acha que mudou alguma coisa nesse ano específico por conta da quarentena? Eu acho que mudou, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu gosto da gente entender que educação agora pode ser híbrida, o Descomplica já vinha anunciando essa possibilidade e mostrando, né, o quanto pode ser bom a gente ter dentro de casa uma escola completinha, né? Começo, meio, fim, ter uma estrutura. A gente ainda está, né, um pouco instável ali, a escola durante muito tempo operou da mesma forma, então é um susto, é uma revolução, assim, a gente tomou um caldo gigantesco, né? Agora a gente vai precisar olhar para esses processos que a gente não olhava muito e acho que para a tecnologia, para as carreiras que a gente está abordando aqui, acho que foi uma coisa legal, as pessoas passaram a se relacionar melhor e entender o quanto tem de sentimento para você resolver um problema de repente. Pô, o que é uma plataforma de vídeo? Qual que é a diferença de uma para a outra? Qual que é o impacto de uma ferramenta melhor do que a outra, sabe? Então, eu vejo essa mudança, acho que é também um processo de interiorização de quem é mais organizado, quem está mais focado, quem está muito perdidão, a quarentena foi meio complexa, porque exige um esforço de organização que é um pouco maior do que quando você tem que se deslocar, tem que chegar no lugar, você vê o professor ali pegando na sua mão e tal, mas eu vejo com bons olhos, acho que muda um pouco essa abordagem de você ter que estar mais concentrado de você ser o seu professor, primeiramente, você é o seu professor. Agora, eu queria fazer uma pergunta para, tanto para a Carol, quanto para a Roseli e para a Janete, sobre as mulheres especificamente nas carreiras exatas, o que que a gente precisa fazer para atrair mais participação feminina e por que ainda não tem esse interesse mais equilibrado nessas carreiras que são tão interessantes? Boa, posso começar? Vai Janete, é boa. Foi a Roseli aqui, posso começar então? Então, é assim, eu acho que a sociedade é uma coisa cultural, que a gente já vem de muito tempo e, por exemplo, as mulheres desde muito pequenas, nós somos educadas a achar que a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos idosos, a gente é educado assim desde o jardim da infância, até na escolha dos brinquedos que às vezes se faz na escola, que se faz em casa e como vocês já falaram antes, às vezes os brinquedos que são escolhidos para os meninos são brinquedos mais, que simulam a criatividade de montar, de ousadia, dessa coisa de buscar e vai brincar na rua e a menina não, então eu acho que a forma como ainda se educam as meninas faz com que a gente acabe acreditando que algumas coisas são mais para meninos do que para meninas, então eu acho que a primeira coisa é quebrar com isso, as meninas podem fazer, podem estar onde quiserem, podem fazer o que quiserem, e agora olhando pelo outro lado, para as carreiras, é extremamente importante para todas as carreiras que a gente tem a diversidade no mais amplo sentido, seja na área da saúde, seja na área das engenharias, seja na área das humanidades, a gente precisa ter olhares diferentes, porque quando a gente olha o mundo por diferentes perspectivas, e aí a gente tem que desenvolver uma solução em conjunto, a gente vai ter uma solução melhor, porque a gente tem pessoas que estão olhando sobre pontos de vista diferentes, vão conseguir nessa diferença construir alguma coisa que venha ali do discutir, etc, e conseguir chegar numa solução mais bem elaborada, então assim, a engenharia, meninas, é muito divertida, assim, a minha vida não tem rotina, especialmente porque eu trabalho na universidade também, então eu tenho oportunidade de estar com os alunos, assim, a gente inventa coisas o tempo inteiro, então a gente vai lá, e o que não falta, por exemplo, num país como o Brasil, eu brinco com os meus alunos, aqui é o paraíso dos problemas, a gente tem problemas de todos os tipos, então se você tiver um olhar mais aguçado, mais atento, ao invés de só ficar reclamando dos problemas, você identificar que problema são, como é que a gente pode, às vezes, com uma solução diferente, conseguir, às vezes, gastar menos recursos e ter uma solução que pode ser melhor, né, então, e a gente precisa, né, se a gente for olhar em países, até na questão do enfrentamento aí da Covid, se vocês forem olhar países que são liderados por mulheres, tiveram soluções bem criativas, né, que a questão do cuidar, de se preocupar com as pessoas, foi colocado como prioridade em relação a questões econômicas, né, e aí acabaram não só resolvendo mais rapidamente esse enfrentamento, mas também dando conta de resolver a economia, porque se eu consigo resolver num tempo menor, né, menos gente sofrendo, menos gente morrendo, então, assim, para todas as áreas do conhecimento, a gente precisa de diversidade, é a diversidade que permite a gente conseguir fazer, né, seja gerar conhecimento, seja gerar soluções, né, melhores, né, e aí meninas, assim, não acreditem, se alguém já disse para vocês que você não é boa em matemática, isso é mentira, porque muito provavelmente a matemática que foi trabalhada nos espaços em que você frequentou, seja na escola física, seja na escola pela internet, não foram adequados, né, então, assim, e também, se você não aprendeu tudo que você precisava saber de matemática em um determinado momento, você pode aprender, né, assim, então, acho que, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal, né, como é que eu me preparei lá atrás, primeiro que eu não tinha ideia, não tinha ninguém da minha família que tinha, na verdade, eu fui a primeira da minha família, assim, do meu núcleo familiar mais próximo a fazer ensino superior, e meus pais sempre incentivaram para eu fazer o que eu quisesse, nunca trouxeram, né, nenhuma imposição, né, e o meu professor de física falou, nossa, Roseli, você já pensou em fazer engenharia? Eu falei, aí posso, né, na época, eu não imaginava, aí quando ele falou, eu fui estudar mais, poxa, o que é engenharia, né, e aí, eu me encantei, e aí eu até fiz um resgate, né, eu gostava muito de assistir filmes de ficção científica, então, eu juntei as duas coisas, falei, pô, eu não quero só saber como funciona um computador, eu quero fazer o meu computador, né, e aí eu acabei entrando na pole com isso, mas além de fazer meu próprio computador, a gente vem fazendo coisas absolutamente incríveis, de como é que a gente usa a eletrônica e a computação para ajudar as pessoas na área de saúde, na área de educação, então, assim, eu não tenho rotina na minha vida, agora a gente inventa, né, projetos diferentes, onde a gente usa esse conhecimento técnico, mas para quê? Para resolver problemas, para fazer com que as pessoas conseguem estar mais próximas, mais felizes, né, com soluções que sejam mais adequadas, né, então, assim, meninas podem fazer o que quiserem, em relação à preparação, eu acho que a coisa mais importante é, assim, primeiro, acreditar que uma das vagas pode ser sua, realmente acreditar nisso, eu acreditava, se eu me preparar, uma das vagas está lá me esperando, é difícil para todo mundo, então, também é difícil para mim, mas eu vou me preparar, não tinha internet, quando eu estava, eu sou antiga, né, não como as meninas que estão falando aí com vocês, na minha época não tinha internet, vocês acreditam que já houve esse tempo? Já houve, não tinha internet, então, o que que eu fazia? Eu ia na banca de jornal, toda vez que eu sabia que tinha sido publicada a prova da FUVEST, porque, na época, o meu objetivo era passar na USP, era isso que eu queria, então, eu colecionava todos os jornais que tinham de anos anteriores, eu fui fazendo isso ao longo do ensino médio, e eu pegava as provas e o gabarito, que muitos cursinhos distribuíram gratuitamente, o impresso, os gabaritos, o que eu fazia? Uma vez por semana eu me trancava num determinado horário, como se fosse a prova da FUVEST, e eu fazia as questões, e depois eu corrigia, e aí eu via aquilo que eu acertava, e falava, ok, aqui tá razoável, e aquilo que eu não acertava, eu ia lá, pegava os livros da escola, e tentava ver, e depois ia de novo, ia de novo, ia de novo, mas com o que a Carolina falou, tem que ter disciplina, se você tem uma meta, ainda que você não possa ir pra balada, bom, agora não dá pra ir balada, né, bom, dá pra ir na balada via videoconferência, né, mas se durante um ano você precisar fazer menos outras coisas, pra você conseguir atingir seu objetivo, vale super a pena, porque depois você entra na faculdade, aí você vai pra todas as festas da faculdade, e você compensa, né, Carol? Eu falo muito isso pra eles, a que agora facilitou, isso até, não falei, acho que a quarentena facilitou nesse aspecto, que a gente tem menos distração, né, a gente tem menos tentação, então a galera vai conseguir estudar um pouco mais, quem tiver com vontade vai ter tempo de estudar, mas acho que é isso, pensar num objetivo a longo prazo, pensar o que é importante de fato, trocar esse prazer momentâneo por algo que vai ser muito maior lá na frente, né? Janete, quer complementar as meninas também? Sim, bom, eu, assim, sou do tempo da Roseli que não tinha internet, mas, digamos assim, a minha, eu comecei até colocando a minha área, quando eu me interessei pela área de tecnologia, assim, eu vi, eu sempre adorei o desenho animado dos Jetsons, assim, desde criança, meu sonho era ter aquele telefone que via as pessoas, E eu falava isso para os meus irmãos e tal, eles me olhavam com aquela cara de pobrezinha, né? Tudo bem, é melhor concordar, né? Deixa ela. E quando eu vi que tinha um curso técnico no colégio em processamento de dados, eu falei, não, eu não vou fazer o colégio normal, o segundo grau, eu vou fazer técnico em processamento de dados. Assim, aí o meu irmão mais velho chegou para mim e falou assim, olha, primeiro, a minha família, a minha mãe era costureira, viúva, né? O meu irmão falou, nós não temos condições de pagar um curso desse para você. Segundo, isso é um curso de homem, e não adianta inventar que você vai virar homem, porque é de homem rico. porque eu sempre fui aquela pessoa que me deu um problema e eu dou duas soluções. Então, ele já cortou a minha criatividade ali de cara. Eu fiquei meio, puxa vida, eu acho tão interessante. Eu vi lá os computadores iguais os do Batman, eu adorava os filmes do Batman, aquela sala dele de controle, né? Falei, nossa, eu quero ter uma sala daquela. eu peguei, pensei, fui para a minha mãe e falei assim, se eu conseguisse uma bolsa de estudos? Aí, assim, ela falou, bom, maluca você é, mas é uma maluca inteligente, né? isso eu confio. Vai lá, se você conseguiu a bolsa de estudos, tudo bem, eu aposto em você. Não importa que é de homem, você faz e pronto. Fui nessa, né? Eu estudei, consegui minha bolsa de estudos no colegial técnico e processamento de dados e a partir dali, assim, foi um passo atrás do outro. Eu ia fazer engenharia, só que na época, a engenharia era o dia inteiro, eu tinha que trabalhar e estudar. Aí, eu consegui um curso de administração com ênfase em análise de sistemas, que era, eu conseguia conciliar o trabalho e o curso na faculdade. e sempre fui nessa, digamos, nessa linha de insistir naquele que era o meu objetivo. Foi fácil, assim, é claro que fácil não foi. Várias vezes, assim, as pessoas saíam para as festas e tal e eu ficava estudando. Então, assim, quando você tem um foco naquilo que você quer fazer, digamos assim, o meu sonho lá de ter a minha sala de controle como o do Batman, o telefone que vê as pessoas, isso era muito maior para mim do que os outros objetivos. Então, eu acreditei naquilo, né? Eu dedicava as minhas horas de estudo e o meu foco sempre naquele projeto de vida que era atuar dentro dessa área. Eu posso te dizer que esse foi um grande diferencial para mim, profissionalmente. Há mulheres nessa área é difícil, assim, naquele tempo era mais difícil ainda. Eu vejo hoje em dia, existe uma participação ainda pequena, feminina, mas muito maior do que na época em que eu comecei na década de 90. Tanto é que, assim, eu comecei em um banco como trainee na área de tecnologia na década de 90 e passaram, assim, uns dois anos eu era a única mulher na área de tecnologia daquele banco no Brasil inteiro. Mas, assim, isso não me intimidou em momento algum. eu sempre, assim, o meu, se alguém me discriminou, eu não percebi porque eu estava muito focada no meu trabalho. Então, assim, se me assediou, eu achei que era brincadeira, também não percebi porque eu estava muito focada no meu trabalho. Então, assim, acho que essa paixão pelo que você faz é que faz a grande diferença. Até, assim, um conselho que eu recebi de uma chefe que eu tive no começo da minha carreira, eu ainda nem estava na área de tecnologia, eu estava só lá com o meu sonho de ir para a área de tecnologia, que eu ia prestar o vestibular. Ela pegou e me disse assim, olha, você tem que escolher uma carreira em que você faça algo que te dê prazer, te dê alegria. Pensa assim, quais são as coisas que eu mais gosto de fazer se eu fosse milionária e não precisasse trabalhar, dinheiro não fosse problema para a minha vida. Pensa assim, o que eu faço, né? Se eu tenho todo o tempo e todo o dinheiro do mundo. Ah, eu adoraria ficar construindo computadores. Se é isso, vai atrás disso. Porque quem faz aquilo que gosta com paixão, você vai fazer diferente. Se ficar trabalhando oito horas por dia, não vai ser um castigo para você. É uma diversão. Você vai sempre querer aprender coisas novas dentro daquela área porque aquilo te encanta, porque aquilo te diverte. Não é um peso, uma coisa que você pensa, ai, meu Deus, quando vai sexta-feira, ai, que hora de ir embora. Isso é muito angustiante, né? Porque querendo ou não, todos nós passamos a maior parte do nosso tempo no nosso ambiente de trabalho. Oito horas por dia é um terço do seu dia. Você passar oito horas por dia, um terço da sua vida fazendo algo que você não gosta, é muito triste. Isso acaba contaminando todo o resto da sua vida. Agora, se você passa esse tempo todo fazendo algo que te dá prazer, que te dá alegria, com certeza isso vai ser o seu diferencial. E ai, tem aquele outro lado também que as pessoas falam, ah, mas eu vou ganhar bem fazendo isso, como é que eu pago minhas contas? É claro que no começo da carreira ninguém ganha bem em cargo nenhum, né? Isso é fato. Mas se você se destaca com esse interesse, né? Com a sua, digamos, disponibilidade em aprender, ir atrás, em resolver as coisas, isso vai fazer de você um profissional diferente. E um profissional diferente é bem remunerado, né? Assim, outro conselho que eu ouvi ao longo da minha vida, nas vezes em que eu fiquei desempregada, né? Até eu achava que era a bondade da minha mãe, ela virava pra mim e falava assim, não, gente que nem você que gosta de trabalhar, gosta de resolver problema, você não vai ficar desempregada. Uma grande verdade, né? Agora, na minha, na minha alta idade, é que eu percebi que realmente é difícil conseguir gente que gosta de trabalhar, que gosta de resolver problema. Então, essas pessoas com essa característica ganham mais. É fácil. É verdade. Quando alguém encontra você, né? Se destaca. E por que que é isso? Porque não é uma questão de que aquela pessoa, ela gosta de confusão. Não, ela gosta do que faz. Assim, como eu gosto muito do meu trabalho dentro da área de tecnologia, pra mim, assim, quando um cliente chega, olha, eu não tô conseguindo resolver tal coisa, eu já fico encantado. Não, eu vou arrumar um jeito de resolver. Eu me sinto feliz de resolver o problema do meu cliente. E agora, por exemplo, a gente teve essa transformação digital forçada, né? Eu vinha comentando com os meus clientes, olha, a gente tá a caminho de uma transformação digital. A minha empresa, eu já trabalhava remotamente, a maior parte do tempo, os meus funcionários, cada um em um lugar. As pessoas falam assim, a sua empresa é muito louca, como que você gerencia uma pessoa que tá lá do outro lado do país, muitas vezes em outros países. Eu não preciso ficar com um chicote em cima da pessoa pra ela executar a tarefa dela. Ela sabe a responsabilidade, ela tem um prazo, um cronograma, e ela vai entregar. eu confio essa troca, essa confiança nas pessoas, o trabalho colaborativo de você trocar as informações via digital, via as suas videoconferências, enfim, não precisa o presencial. E as pessoas achavam estranho, mas agora, sim, de repente, todo mundo foi forçado a entrar nesse mundo e começaram a perceber a verdade, olha, as pessoas trabalhando remotamente produzem mais. Elas não perdem aquele tempo enorme de locomoção. Nas grandes cidades, a gente chega a perder duas, três horas só de ir e vir para o escritório. Isso é cansativo. Voltando na questão das horas do dia, a gente tem 24 horas por dia, passa oito trabalhando, mais quatro no caminho para o trabalho. O que sobra para você viver? Vai pensando no peso. Então, assim, você saber escolher a sua profissão pensando desse lado, você fazer algo que você goste, que torne os seus dias mais alegres, prazerosos. Então, você vai dedicar esse tempo do estudo, da preparação de uma forma muito diferente do que uma forma para eu sobreviver. Eu preciso passar no vestibular para ter um jeito de pagar meus boletos. Isso não é vida. não pense assim, porque isso não é a melhor forma de você existir. Você tem que ter um propósito maior, tem que realmente buscar algo que te traga essa felicidade. E, assim, ah, eu sou mulher, assim, eu, no caso aqui, eu até brinco com as pessoas que, assim, os brancos dizem que eu sou negra, os negros dizem que eu sou branca e eu sei que eu sou vira-lata. eu sou assumidamente vira-lata com a maioria dos brasileiros. Então, assim, eu não me importo com isso, porque, para mim, tanto faz. O fato de eu ser branca, preta, amarela, homem, mulher, macaco, cachorro, passarinho, eu tenho um cérebro e eu resolvo o problema das pessoas. É isso que as pessoas querem? É isso que eu ofereço. Pronto! Você tira tudo aquilo que é o peso, essas cargas que colocam na sua cabeça e vai atrás do seu sonho. Não se incomode, assim, eu, pelo menos, nunca me incomodei quando me olhavam, assim, falavam, essa daí é meio maluca, deixar ela... Tudo bem, eu acredito na minha maluquice. Então, é isso que importa. Quando você acredita nos seus sonhos, você coloca aquilo como objetivo, pode ter certeza, nada vai te impedir. O maior, o nosso maior inimigo é o nosso eu interior. É quando você não acredita na sua própria capacidade. Porque aí não adianta as pessoas no entorno, de fora, te forçarem. Se você não acreditar, você não vai conseguir. Então, assim, o meu grande conselho é isso. Pensa, mergulha dentro de você e vê as características que você gosta. Na área de tecnologia, que eu atuo com ciência de dados, hoje em dia, todos os setores precisam desse conhecimento. A capacidade de analisar problemas e resolver problemas. Aí, ah, não, tem muita matemática? Tem. matemática nada mais é do que solucionar problemas. Do que você pensar logicamente. Se você parar e observar, você usa matemática 24 horas por dia. Quando você olha para o relógio, você está lá contando as horas. Você está usando matemática. Quando você pede a sua comida, você pede um trato, você está dando uma medida. Você está usando matemática. Então, assim, que medo é nisso? Se você usa isso o tempo todo. E no caso da ciência de dados, você vai usar essa sua capacidade de raciocínio para resolver problemas da sociedade, problemas complexos. Você vai pensar uma forma de traduzir isso para um computador, para um algoritmo, para ele solucionar aquele problema. Então, assim, se você gosta de resolver, de facilitar a vida das pessoas, de se desafiar a encontrar soluções, você vai estar na área certa porque essa é uma área que está sempre crescendo, sempre surgindo coisas novas. Você sempre vai ter oportunidade de aprender novas coisas e se envolver em praticamente todos os setores da economia. Eu comentei que eu comecei a minha carreira em bancos, mas, assim, atualmente eu tenho atuado em projetos de saúde, projetos de agronegócios, porque todos precisam de dados, precisam de informações e todos têm problemas de negócios a serem resolvidos. Então, você acaba se envolvendo com tudo, tendo sempre uma novidade, uma coisa nova para estar aprendendo, crescendo cada vez mais o seu olhar, a sua forma de entender as pessoas e o planeta que a gente vive. Meninas, Janete, Roseli e Carol, a gente está chegando aqui nos minutos finais, mas eu queria fazer aqui uma pergunta alincada ao comentário que a Isabelle fez aqui no chat. Ela comentou aqui que normalmente ela decora as questões, o famoso decoreba. Que dicas que vocês têm para ela em relação a isso? É um bom método para o vestibular ou tem algo diferente que ela pode fazer também? Acho que assim, vou falar aqui só, tem um pouco de decoreba, isso é ok, a gente não tem que, ah, meu Deus, óbvio que tem um pouco de decoreba, quando você pensa em sintaxe de alguma forma, tem na programação também, vou arriscar aqui, perigo falar isso, mas tudo bem. Tem também, mas eu acho que a decoreba ela é usada nos primeiros metros da corrida. Até você usar tanto aquilo que aquilo passa a ter significado para você, então você se envolve tanto com aquilo que de repente você percebe que você não está mais decorando. Só é decoreba enquanto está muito mecânico, enquanto você ainda está ali, ah, eu tenho que estudar, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber... A partir do momento que você entra naquele flow e que você entende que aquilo é conhecimento, que aquilo tem um significado no mundo, que aquilo é utilizado para alguma coisa, que é o grande poder dessa educação por projetos, por exemplo, quando a gente pensa na febrasse, aqueles conteúdos eles não estão ali decorados, eles estão ali sendo postos em prática. Então, você decorou no primeiro minuto, depois aquilo virou significativo e aí o seu cérebro já processa diferente. Então, acho que Isabela é insistir um pouco mais e virar de fato uma estudante. Por enquanto, você está decorando coisa, mas daqui a pouco você vira a chave e todo esse ciclo de aprendizagem vai fazer sentido. Então, só complementando o que a Carolina falou, às vezes quando você tem algumas coisas de matemática, de física, mesmo de química, no primeiro momento você tem dificuldade para entender e você pega e usa a fórmula. Aí você tem um exercício lá que você viu na página anterior a teoria e na página seguinte quando ele te pede é aquela fórmula que você vai usar. Mas o problema é que quando a questão vem um pouco diferente às vezes você não sabe qual é a fórmula que você vai usar. Então, por isso que eu lembro até de como é que meus filhos eu já não lembro exatamente como é que eu estudava quando eu estava nessa época, mas eu vi que meus filhos andaram colocando vários post-its pendurados no quarto porque tinha algumas coisas que eu falava não, isso aqui sempre tem um monte de exercício que cai essa fórmula. Então, eles penduravam no quarto. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas isso funciona? Mas funciona por quê? Porque depois eles viam um outro tipo de exercício e eles, nossa, de novo essa fórmula. Mas sempre é bom você se organizar nos estudos para conseguir voltar um pouquinho atrás e tentar entender de onde veio a fórmula. Então, em matemática, normalmente nos livros, ele não te joga a sua fórmula. Ele fala, olha, como é que eu deduzi essa fórmula? Então, você consegue entender onde que eu aplico, né? Então, tentar entender um pouquinho. Agora, tem outra questão também que é prática, né? Se você vai fazer um vestibular ou a prova do Enem e falta pouco tempo, você não vai conseguir entender tudo profundamente. Então, você tem que ser prático. Olha as provas dos anos anteriores, veja aquilo que mais cai e tem algumas coisas que talvez você ainda use no modo decoreba, porque você precisa também conseguir fazer a prova num tempo curto. Então, não só, né? Conseguir responder as questões, mas responder dentro do tempo sem entrar em pânico. Então, algumas coisas que são recorrentes, que sempre caem de matemática, de física. E aí, às vezes, tem até algumas técnicas para você conseguir lembrar na hora do nervoso, de você conseguir lembrar aquela fórmula específica. Tem algumas brincadeiras aí que você decora uma frase e aquela frase te lembra, né? Aquela fórmula. Mas, de qualquer forma, só saber a fórmula, mas não saber quando é que você aplica, também não vai resolver, né? Então, que tipo de questão onde aquele tipo de conhecimento ali, que apesar de você, às vezes, na hora, não conseguir deduzir, mas que você vai conseguir aquilo porque aquilo faz sentido. Bom, a minha dica é você fazer alguns... Tem alguns sites, enfim, tem vários lugares que tem alguns testes de raciocínio lógico. Por quê? O raciocínio lógico vai te ajudar a entender a mecânica desses problemas. Às vezes, você pode até não saber a fórmula exatamente como ela é. Mas, com a lógica, você vai conseguir deduzir os cálculos que você precisa para chegar no resultado. Então, assim, você começa a usar o raciocínio lógico não só para, digamos, para os problemas matemáticos, mas até para resgatar, digamos, as histórias, numa prova de história, de geografia. Você vai juntando as coisas, né? Você vai começar a treinar o seu cérebro, até que a gente brinca, juntar o tico e o teto. Fazer essa interpretação do cenário como um todo e atingir o objetivo da resposta. Então, esses testes de lógica são excelentes para que você possa treinar o seu raciocínio. Algumas coisas, na fórmula, data do descobrimento do país, isso você vai ter que decorar mais parte do aprendizado. Mas, eu tenho como essa dica de você treinar o seu raciocínio lógico. Ele vai ajudar não só a você entender mais as fórmulas matemáticas, mas até você conseguir assimilar, melhorar a sua forma de aprendizado. Eu acho isso uma dica aí que, para mim, sempre ajudou. Acho que ajuda você também. E acho que manter a calma na hora do exame. Você perceber que está começando a ficar nervoso, respira, como é a técnica da Camila ali de meditação? Respira, conta até 10 e volta. Você tem que focar. se você não sabe uma coisa, você sabe as outras. Não entre em pânico. Pula para a próxima questão, depois volta. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente aprende com a prática de fazer prova, porque às vezes a gente quer resolver aquela questão e fica parada nessa. E aí vai dando mais nervoso. Já notou que está com alguma dificuldade, já passa para a próxima. Depois, se der tempo, volta. Porque também a quantidade de questões escondidas vai fazer diferença ali na frente. E vai fazer diferença porque o Enem tem TRI, então não adianta você... Você tem que acertar as que são mais fáceis. Às vezes você fica perdendo o maior tempão, aí você tem que chutar um monte de coisa lá no final. Mas acho que é isso, manter a calma e aos poucos ir nesse processo de autoconhecimento, entender o que você precisa estudar mais, como você faz para manter a calma, que rola, dá certo. Carol, Roseli, Janete, eu queria agradecer vocês. Acho que a conversa foi muito bacana aqui, espero que todo mundo tenha gostado. A gravação vai ficar disponível no YouTube da página do Clube Minerva. E muito obrigada pela participação de todos. Tchau, gente! Tchau, gente!